E aí, boa noite, começou a gravação, boa noite a todos, aqui é o professor Paulo Kanayama, eu não sei por que a minha imagem não está aparecendo, acho que faltou apertar um botãozinho aqui, agora sim. E... Nós estamos no Teams, hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, na sala com os alunos ingressantes do curso de Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão de Energia e Eficiência Energética, que ingressaram no vestibular de 2022, do primeiro semestre. Nesta noite nós convidamos uma pessoa muito especial, que é o professor MacGyver Greco, que é diretor da Etec de Caieiras. E nós sabemos que ele está muito ocupado, né, porque lá também está tendo aulas, lá, e ele cedeu um tempinho para estar conosco. Então, é uma honra muito grande, professor MacGyver. Eu conheço o professor MacGyver, porque ele sempre apoia as nossas atividades. Nós temos muitos alunos aqui da Etec Caieiras, que vieram de lá, de vários semestres. E nós temos até alguns alunos aqui que vieram, porque você deu a oportunidade de eu fazer divulgação, lá na Etec, nos cursos. Mas eu perguntei para um aluno, como que você ficou sabendo do vestibular? Ele, ah, você deu palestra lá na Etec. E eles se interessaram pelo curso. E essa parceria é muito importante. Está aqui também o professor Ângelo Lothierzo, coordenador do curso de gestão das tecnologias da informação. E está a professora Elayne Pereira Nunes, que você conhece bem, que eu acho que ela já deu aula na Etec. Conheço, conheço. E ela quis prestigiar a palestra, porque ela queria ver você. Ah, que legal. Sim, e ela ajuda a gente na parte administrativa aqui. E provavelmente deve ter algum aluno aí que você conhece também. Tem algum aluno aí da Etec Coelhas? Presente? Eu estou sem acesso ao chat, ô Paulo. Se depois puder ver, eu estou... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Eu não sei como que autoriza entrar no chat. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Provavelmente. Eu tornei você um participante. É, não tem opção aqui para o chat. Não tem problema. Qualquer coisa a gente abre o microfone. Sim. Eu vou lendo as perguntas que eles colocarem para você. Tá bom? Perfeito. E devido ao horário, né, que já está na hora, e como estamos gravando... Ah, o Leonardo levantou a mão. Leonardo, você foi aluno da Etec Coelhas? Leonardo Almeida Silva. Boa noite a todos. Boa noite, professor Paulo. Boa noite. Não, eu vim só avisar aqui que tem uma galera lá conversando no chat do grupo dos alunos ingressantes aqui no Teams, que não está conseguindo entrar aqui na reunião. Ah, deixa eu ver ali o chat, espera aí. Eu pedi para o senhor mandar o link lá, por favor. Ah, eu vou mandar o link, então. Deixa eu ver se o link não está aqui. Vou mandar no chat o link, se vocês puderem compartilhar. Boa noite, professor Paulo. Não estou conseguindo entrar. Ok, ok. Já vou mandar o link, só um minutinho. Compartilhar convite. Copiei. Agora vou entrar no chat. Ctrl V. Coloquei no chat. Agora, deixa eu ver aqui, tem mais gente que não está conseguindo. Vou mandar o link para todo mundo. Ah, tá. Acho que mandei o link no chat. Está tudo certo, eu acho. Só confirmar aqui. Ok. Ah, foi sim para o chat. O chat geral. Ah, mas eu coloquei na reunião errado o chat. Bom, tudo bem. O que importa é que... Vou mandar de novo aqui, só para garantir. Link da reunião... Não sei se... A reunião de hoje. Pronto. Falei três vezes, alguém vai ver. Professor MacGyver, você continua correndo? Estou correndo, estou correndo. Você corre quantos quilômetros por semana? Ah, depende da semana, às vezes uns 25, 30, depende do objetivo também. Mas, normalmente, uns 25, pelo menos. Puxa, parabéns. Sabe que eu comecei a correr inspirado em você? Eu lembro que você falou, mas você já corria, já. Não, eu pesalava só. Ah, tá. Eu só pesalava. E aí, na pandemia, eu comecei a correr. E sempre que eu corro, eu lembro de você. Olha que honra. É gostoso correr, né? Eu gosto. Dá uma relaxada, né? E agora eu peguei gosto. Legal, eu gosto, eu gosto. Peguei gosto, agora eu, quando está chovendo, eu corro na esteira, que no condomínio tem uma academia. Sim. Né? E eu não consigo mais ficar sem correr. É, é bom, né? Estou até pedalando menos agora. Estou correndo mais que pedalando. É mais barato que pedalar e é mais acessível, assim, né? É menos perigoso também, que às vezes pedalar, dependendo do lugar, acaba sendo perigoso. Verdade, sim. Criado e tudo mais. É, e fica até um exemplo, né? Para os alunos também, que atividade física ajuda o trabalho. Eu reparei isso. Ajuda muito, né? Eu reparei que eu fico mais produtivo quando eu corro. Sim. O fato de acordar cedo já ajuda bastante, né? Para correr, para pedalar, para fazer um esporte, né? Sim. O difícil é começar, mas depois que começa, não quer parar mais. Exatamente. Famosa constância, né? Eu comecei correndo um quilômetro. É, mas é assim que começa. Depois eu aumentei para dois. Depois, agora eu corro em média, assim, de cinco a dez, dependendo do dia. Legal. De cinco a dez. Quantas vezes por semana? Ah, umas três vezes por semana. Bastante. É, sim, sim. É, mas é isso aí, professor MacGyver. Então, eu vou passar a palavra para você. E daí você faz a sua autopresentação, né? Você é professor? Eu vou ver se eu compartilho a tela aqui já. Eu deixo só... Tá bom. A gente já... Sim. Deixa eu só... Só um segundo, tá? Tranquilo, tranquilo. O que ele está pedindo aqui... Peraí. Agora estamos com 45 participantes. Ah, legal. Está aumentando. Depois eu vou mandar o certificado de participação para você. Que é o mínimo que eu consigo fazer. Eu não consigo pagar. Deixa eu só ver aqui como que eu vou... Só compartilhar a tela aqui e a gente já começa. Está carregando. Eu estou sem acesso ao chat, tá, Paulo? Se alguém perguntar alguma coisa, daí você, por gentileza, puder compartilhar comigo. Tá bom. Eu vou deixar o chat ligado aqui. Tá. Só um segundo. Ah, ó. Tem um aqui, ó. Gabriel Lavec de Lima. Eu fui aluno. Turma passada formada em Tech Segurança do Trabalho em Calheiras. Ah, que legal. Eu lembro do sobrenome, sabe? É ele. Mas eu lembro do sobrenome. Só um segundo, só um segundo. Não estou conseguindo compartilhar a tela. Já apareceu a tela aqui. Apareceu? Sim, está aparecendo Instagram, marketing e marca pessoal. Ah, então beleza. Eu estou... Que tela bonita. Você é designer? Eu sou. Ah. A minha tela não está compartilhada aqui. Eu não estou vendo o que está aparecendo para vocês, tá? Mas eu vou começar. Está aparecendo o PDF aqui. Tá. O arquivo, né? Beleza. É. A gente vai se baseando por ele, então. Primeiramente, eu quero dar boa noite para todo mundo. A gente sabe que não é fácil, né? A gente está online nessa hora. Todo mundo está cansado de um dia inteiro aí de trabalho, de serviço. Mas é sempre um momento especial compartilhar um pouquinho de conhecimento com a galera. Eu quero agradecer ao Paulo pelo convite. É sempre muito legal o Paulo, nas oportunidades que a gente teve de compartilhar algumas ações. E o Paulo contribui muito, não só pelo Sempola Sousa, mas com a região. Primeira FATEC, né? Da nossa região aqui. Franco da Rocha, Caeira, São Francisco Morato. É um ganho muito grande. Muito, muito grande mesmo. As pessoas agora não precisam mais ir para o centro de São Paulo, para Jundiaí, para ter uma faculdade. A gente agora tem isso daqui e o Paulo foi um dos responsáveis por isso. Então, parabéns, Paulo. Eu quero agradecer a Elane também, a professora Elane, que foi professora aqui na Etec de Caeiras. Muito agradecido pela presença, Elane. Saudade, saudade de você. E meu nome é MacGyver grego. É nome mesmo. Não é apelido. Os mais velhos sabem o que é MacGyver, né? Os mais novos talvez não saibam para vocês pesquisem. E eu pergunto para o pai de vocês. Eu sou diretor da Etec de Caeiras. Já fazem oito anos que eu estou aqui. Inclusive, eu estou na unidade agora. Já fazem oito anos que eu sou diretor aqui. Eu era da Etec de Franco, aí do lado de vocês. E passei para a Etec de Caeiras aqui em 2013. E a gente vem com alguns projetos, algumas ações aqui. Mas a ideia é essa. A ideia é sempre estar junto com os alunos. Sempre estar junto com os diretores aqui das Etecs vizinhas. A Elane falou que está com saudade também. Falou que um dia aparece lá. A Elane foi uma professora super gente boa. Que passou aqui na Etec. Infelizmente, já teve que sair, né? Aham. Muito bacana. E eu agradeço também aos professores da casa. E parabenizo pelo trabalho. É excepcional que vocês vêm fazendo aí na Fatec. Eu não sei como vocês estão vendo aí o PDF, tá? Mas eu enviei o PDF. Vocês podem ir baixando aí. E vocês vão acompanhando comigo. Eu sou formado em designer gráfico desde 2005. E nesse meio tempo eu sempre me mencionando nessa parte de comunicação visual. Eu tenho uma graduação em marketing. Uma pós-graduação em marketing digital. E é um negócio que eu gosto muito. Um assunto que eu gosto. Que eu consumo todo dia. Essa parte de assunto. Eu tenho uma agência digital também. Que a gente faz alguns trabalhos com algumas empresas da região. E algumas fora da região também. Mas eu acho que o que está na veia mesmo é professor. Ser professor. Poder ensinar. Poder compartilhar. A gente está aprendendo, né? Todo dia um pouquinho. E evoluindo aí junto com vocês. Eu estou na Etec desde 2009. É uma... Ah, daí que eu tenho muito orgulho de falar ela. Porque a gente consegue contribuir bastante com os alunos. E os alunos contribuem muito com a nossa formação também. Quem quiser, pessoal, tirar uma foto aqui da palestra. Desse bate-papo que a gente vai ter. Marcar eu lá no Instagram. Meu Instagram é arroba magaib. Eu tenho o Instagram lá da agência que eu tenho também. Que é arroba bem na mídia. Mas pode marcar o meu Instagram pessoal. Eu recompartilho. Se depois quiser me adicionar. E fazer alguma pergunta, alguma coisa. Fique à vontade, tá? A minha ideia... A minha ideia inicial é falar sobre até a capa. Aqui é falar sobre o Instagram marketing. E sobre a marca pessoal de vocês, né? Eu acho interessante que a gente está hoje em dia... Se a gente for fazer uma pergunta, na realidade, né? Se a gente lê o jornal hoje, a gente não lê o jornal. A gente está cada vez mais longe de passar numa banca de jornal. Comprar um jornal ou receber o jornal em casa. Então, pouquíssimas pessoas talvez tenham lido o jornal hoje. Mas o Instagram, a gente viu, né? No celular ou no computador ou no tablet. Isso eu tenho certeza. Que todo mundo aqui, em algum momento do dia, dá uma olhadinha no Instagram. O Instagram, ele hoje é uma das ferramentas, redes sociais mais... Velozes em termos de comunicação que a gente tem no mundo. E quando eu falo de marketing pessoal, pra vocês, de marca pessoal, eu quero deixar muito bem claro uma coisa. Todo mundo está vendendo alguma coisa, todo tempo. Todo mundo vende alguma coisa. Ah, mas eu não sou vendedor. Eu trabalho numa empresa, num hospital. Você está vendendo alguma coisa. Esquece a ideia de trabalhar em algum lugar, ou esquece a ideia de prestar serviço. Mas a gente está vendendo alguma coisa. E, normalmente, a gente está vendendo uma ideia, ou a nossa imagem, ou a nossa visão de alguma coisa. Então, a gente tem que convencer alguém a todo tempo de algo. E por isso que eu falo. Todo mundo está vendendo alguma coisa nesse sentido. E vocês estão estudando, estão fazendo ensino superior. E vocês vão precisar do Instagram, da marca pessoal, pra vários motivos. Vocês vão precisar pra se posicionar no mercado de trabalho. Vocês vão precisar disso daí, pra dar um up na empresa de vocês. Ou dar um up na empresa que vocês trabalham. E por isso que eu vim falar pra vocês de marca pessoal. Como vocês vão trabalhar isso no Instagram e algumas curiosidades no Instagram, tá? Lá no quarto slide, a gente está falando que o Instagram é a maior rede social do mundo hoje. E ela tem um bilhão de usuários. E ela é a rede social que tem a maior relevância. E o que é ter a maior relevância? É onde as pessoas passam o maior tempo na tela do celular, olhando o Instagram. Então, isso é relevante. O tempo médio dos brasileiros, se uma pesquisa foi realizada em novembro do ano passado, é de três horas por dia. Três horas por dia. É de três horas por dia. Ou seja, ele retém muitas pessoas. Ela retém a atenção das pessoas. E o Brasil, ele tem a utilização maior, 55% maior do que o restante do mundo. Então, o brasileiro está conectado muito no Instagram. E o que a gente pensa em Instagram? Se a gente for pensar, galera, de forma geral no Instagram. A gente tem que ter um objetivo no Instagram. Ah, mas eu só uso para postar foto pessoal. Tudo bem, pessoal. Mas se você for fazer ali um negócio, se você quiser vender, pensando na parte de vender, pensando na parte de vender o seu currículo, vender sua imagem. Por exemplo, o pessoal que está aí fazendo a faculdade, o curso de informática, provavelmente quer entrar numa empresa, né? Ou abrir uma sua própria empresa de desenvolvimento, enfim. Você tem que pensar no seu Instagram como uma ponte para você conseguir esse seu trabalho, esse seu objetivo. Então, qual que é o objetivo do meu Instagram? Ah, eu quero vender. Então, tá bom. Então, a gente vai trabalhar para vender o seu serviço. Ah, eu quero melhorar a minha imagem. Então, a gente vai trabalhar para melhorar a sua imagem dentro do Instagram. O visual, que é um ponto muito importante, mas muito importante mesmo. E visual, o que é visual? O visual é tudo aquilo que faz sentido quando a pessoa olha no seu Instagram. O Instagram tem que ser visto por vocês como uma vitrine. E é uma vitrine de alguma coisa. De novo, ou seja, o serviço que vocês oferecem ou o produto que vocês vendem. Ninguém quer passar numa loja dentro do shopping para ver uma vitrine tudo bagunçada. A gente quer ver alguma coisa organizada, com sentido. E é dessa forma que vocês têm que pensar no Instagram de vocês, pensar num visual interessante. E nesse visual interessante, a gente coloca uma paleta de cores, a gente tem que ter um padrão, a gente coloca uma mesma tipografia, a gente coloca uma mesma imagem. Então, sempre pensando nessa uniformidade. E quando a gente fala de influência, eu acredito que seja um dos pontos mais principais na nossa estratégia de comunicação dentro do marketing digital, dentro do Instagram. E o que seria influência? Vamos imaginar assim, eu falar bem de mim é uma coisa. As pessoas falarem bem de mim é outra completamente diferente. É claro que eu vou falar que eu sou bom nisso, que eu sou bom naquilo. Dificilmente a gente vai falar nossos defeitos. E é isso que não é legal. Quando a gente pega a nossa marca ou pega a nossa marca pessoal e começa a falar bem de si mesmo. É claro que a gente vai falar bem. A gente não vai ficar falando mal no próprio Instagram. Então, não é bacana fazer isso. Falar bem de si mesmo. Falar bem do próprio produto. A gente tem que incentivar os nossos clientes, os nossos amigos a falarem bem da gente no Instagram. E como que a gente incentiva isso daí, pessoal? A gente incentiva isso pedindo. Se a gente não pedir, as pessoas não vão fazer o que a gente quer. Então, a gente vai pedir. Vamos imaginar que tem alguém que faz site ou faz algum sistema, web, alguma coisa do tipo. Você oferece esse sistema para alguém, a pessoa compra. A pessoa vai lá, comprou. O objetivo dela é um sistema para um estacionamento. Por exemplo. Beleza, você entregou esse controle de acesso para um estacionamento. Ok, entregou, você recebeu o seu dinheiro e ficou por aí. Esse é o maior erro. Pergunta para a pessoa no WhatsApp se você gostou, atendeu seus objetivos. Como que está sendo. Provavelmente, muito provavelmente, a pessoa vai falar para vocês o que está gostando da experiência dela. O que você vai fazer nessa hora? Tirar um print da tela. Não precisa expor a pessoa, colocar nome, colocar nada. Faz um risquinho ali e posta no store do Instagram. Porque aí você vai ser uma pessoa influente. Influente é quando as pessoas começam a falar bem de você. O que isso vai acontecer, pessoal? Você vai ser melhor visto na comunidade que você quer atingir, no objetivo que você está focado. Consequentemente, você vai ter mais resultado. E qual que é o resultado que a gente quer? Vender, arrumar um emprego, melhorar a empresa que eu trabalho, melhorar a empresa que eu já tenho, melhorar a minha imagem. Esse é o objetivo. Se a gente for pensar em compra hoje, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter comprado algum livro na Amazon ou alguma coisa no mercado livre. A gente quer um livro X, mas o que a gente vai ver nesse livro? Às vezes não é nem a capa do livro. Enfim, você vai lá nos comentários que as pessoas estão fazendo daquele livro, daquele produto. Então, quando a pessoa está falando bem daquilo, isso te incentiva a comprar. Então, por isso que a gente fala que influência é um dos pilares mais interessantes no Instagram e do marketing digital. Conteúdo. Conteúdo, pessoal. Conteúdo, vocês têm que saber o que vocês vão postar. Pensando no Instagram de forma estratégica, na marca pessoal de forma estratégica, não adianta sair por aí postando tudo que vê pela frente. Um dia posta que está no churrasco, outro dia posta que está fumando narguile e no outro dia posta que está trabalhando numa segunda-feira de terno e gravata. Que conteúdo é esse? Cadê o objetivo? Cadê a estratégia de conteúdo? Conteúdo. Conteúdo é o que engaja. Conteúdo é o que a gente consegue reter a atenção das pessoas. A gente vai falar isso lá na frente. Autoridade. Autoridade está muito ali perto de influência. Mas autoridade é mostrar que vocês sabem fazer aquilo. Mostrar mesmo. Então, se você está programando alguma coisa, mostra a tela do seu computador, tira uma foto, tira um print, posta. Você foi num workshop de alguém muito bom na sua área, posta que você está no workshop. Você está nessa palestra agora, tira uma foto e posta que você está na palestra agora. Mostra que você está conseguindo e correndo atrás da autoridade. Todo mundo quer comprar alguma coisa. Se for comprar, ele quer comprar ou quer fazer um serviço de elétrica, de informática, qualquer coisa com alguém que entende do assunto. E o que vai dar essa chancela para vocês é a autoridade. Por isso que a gente fala que é muito importante. Passando para o próximo slide, o Instagram é o seu cartão de visita. Então, você tem que ter muito forte isso na sua cabeça e na sua estratégia. O Instagram é o seu cartão de visita. Se você entrar no meu Instagram, vai estar falando minha foto, vai estar falando o que eu faço, o que eu não faço, vai ter lá o número de seguidores e tudo mais. Você tem que usar aquele Instagram como seu cartão de visita. As pessoas, recrutadores, estão usando muito isso daí hoje em dia. E você tem que saber para quem você está falando. Você está falando para um público adolescente, você está falando para um público de empresário, você está falando para um público de comerciante, você está falando para Caeiras, para Franco da Rocha, para Maripanã, para quem você está falando? Você tem que saber para quem você está falando. Você tem que escrever no papel. Eu quero conseguir um emprego. Eu quero uma recolocação no mercado de trabalho e eu quero, meu sonho é trabalhar na UOL. Beleza, seu sonho é trabalhar na UOL. Você vai fazer um conteúdo direcionado para Franco da Rocha e Caeiras? Não. Você vai fazer um conteúdo direcionado para pessoas que têm esse perfil que trabalham na UOL, para pessoas recrutadores e você vai fazer um tráfego pago, que depois eu falo na frente o que quer, mas são os anúncios patrocinados onde você paga por Facebook, para te levar para esse seu objetivo. E uma coisa que eu sempre falo, pessoal, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. A gente tem que ter um objetivo, tem que ter uma pessoa, a nossa persona muito bem clara na nossa cabeça. Para quem que a gente está falando? Se a gente falar para todo mundo, acaba não falando para ninguém. E por isso que a gente tem que saber o nosso público-alvo, que é aquilo que eu falei para vocês, localização, faixa etária, desenvolvimento da pessoa, e por aí vai. E você tem que saber quem que é o seu cliente ideal ou você tem que saber quem que é o seu público ideal. E como eu disse lá no início, o Instagram é uma das maiores redes sociais hoje do mundo e dentro do Instagram tem o algoritmo. O pessoal de informática entende muito disso, com certeza. Não deve ser a primeira vez que a galera de informática está em uma cadeira de estudante que vai estudar informática. que vocês entendem bastante. Então, vocês sabem mais ou menos como funciona o algoritmo. E o algoritmo do Instagram, pessoal, ele funciona basicamente assim. Vida e mexe, ele muda alguma coisa, mas basicamente ele funciona assim. Algumas das dicas aí que eu posso dar para vocês. O primeiro post, o seu primeiro post, ele é mostrado para os seus seguidores na página inicial. Então, por exemplo, eu postei uma foto da minha palestra aqui de marketing. quando eu postar essa foto, eu vou mostrar isso para os meus seguidores. O próprio Instagram vai mostrar isso para os meus seguidores. Eu tenho lá 10 mil seguidores, vai começar a mostrar para os meus 10 mil seguidores. Depois, o próprio algoritmo do Instagram, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a medir. Opa, as pessoas estão vendo, estão gostando do post que o McGarver fez. Então, ele vai começar a mostrar para outras pessoas. E quem são essas outras pessoas? Para os seus seguidores ainda e começa a mostrar naquela barra do explorar do Instagram, naquela lupazinha que tem lá em cima ou lá embaixo, dependendo da versão. Presta atenção, se o engajamento for bem, for bom, nos primeiros 15 minutos, você vai ficar bem posicionada. Então, ele vai começar a mostrar mais ainda para os seus seguidores. E por que eu estou falando para vocês que ele vai mostrar para os seus seguidores? Não é meio óbvio isso, que ele mostra para os seguidores? Mais ou menos. O que o Instagram faz? O Instagram, ele leva o seu conteúdo para 10% dos seus seguidores. 10%. Ou seja, você tem 100 seguidores, teoricamente, só 10 pessoas vão ver o seu post. Isso nos primeiros 15 minutos. Se o seu post for legal, as pessoas curtiram, comentaram, compartilharam, salvaram, ele vai começar a mostrar para mais pessoas dos seus seguidores. E o que gera maior engajamento hoje no Instagram? Eu fiz esse gráfico para vocês verem. O que mostra, o que aumenta o engajamento de vocês no Instagram? É o botão salvar, é o top que aumenta muito o engajamento, o compartilhar, o comentar, o curtir e o visualizar por último. Quando você não faz nada e você só visualiza. Um dos maiores erros do Instagram é a preocupação excessiva pelas métricas de vaidade. Qual que é uma métrica de vaidade? Número de curtida e número de seguidor. Ah, então não é importante o número de curtida e o número de seguidor? É importante, mas não é a principal métrica, não é o que vai salvar o Instagram de vocês. e vindo muito junto com isso, é o que a gente fala, sucesso no Instagram não é número de curtida, sucesso no Instagram é ter lucro. E qual que é o lucro de vocês? Não sei, depende do objetivo que vocês têm. Tem gente que vai para a faculdade, aqui na Etec tem um monte também de aluno que vende trufa, vende brigadeiro. Beleza, o objetivo que quer vender brigadeiro, então tá bom, então fazer um conteúdo próprio para vender o brigadeiro, eu vou falar de brigadeiro, eu vou falar de como fazer um brigadeiro, de como armazenar o brigadeiro, porque é gostoso comer um brigadeiro e esse é o seu objetivo, vender brigadeiro. Então, pessoal, número de curtida não põe dinheiro no bolso, não dá emprego para ninguém. O que faz você ter sucesso no Instagram é você ter o lucro para você alcançar o seu objetivo. Falando do visual agora, tudo tem que ser pautado na sua identidade visual. A grosso modo, falando, muito rapidamente, a identidade visual é o que vai te identificar no meio dos seus concorrentes. Ah, mas eu sou uma pessoa física, não tenho empresa, não tenho CNPJ, eu preciso de identidade visual? Preciso, você precisa. Quais cores você gosta? E essa identidade visual começa no nosso estilo, por exemplo. Dificilmente, ou quase impossível, vocês vão me ver com uma camisa verde-limão, com um amarelo-florescente. Eu uso normalmente mais cinza, azul-marinho, preto. Ou seja, isso já faz parte da minha identidade visual, da minha marca pessoal. E para quem tem uma empresa, tem que definir uma paleta de cores, definir o tipo de tipografia e por aí vai. A biografia do Instagram é super importante. Lá na frente eu vou mostrar para vocês porquê, mas vocês têm que colocar o nome, o nome de vocês, não fica inventando moda. Os destaques, vocês têm que destacar os conteúdos de vocês de forma estratégica, e vocês têm que ter um fio de organizado de acordo com a sua identidade visual. Por exemplo, se eu gosto muito de azul na minha marca pessoal, as minhas fotos, as minhas imagens que eu faço uma montagem, ela tem que ter a cor azul em algum momento, para a pessoa bater o olho e saber que aquilo lá é meu. Colocar o nome de vocês no que vocês fizerem. Pensar nas artes, aquelas artes que a gente vê no Instagram ou cards, depende de como vocês estão acostumados a pronunciar, de forma estratégica, que é isso que eu falei, sempre colocar os elementos que levem à identificação de vocês. E no Instagram, quando a gente faz uma arte, normalmente o nosso cérebro faz a leitura escaneada, que é de um a dois segundos, que é o que vai demorar para a pessoa se engajar com o post. Se nos primeiros segundos a pessoa, a usuária, não se engajou, não chamou atenção, ela passa para baixo e você vai virar um conteúdo qualquer na timeline dela. Então, coloquem fotos que chamem atenção, tá? E assim, você vai despertar o número de atenção, aliás, vai despertar a atenção dos seus seguidores, visitantes. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, faz no chat, pessoal, infelizmente eu não estou vendo, tá? Mas daí o Paulo ou alguém levantar... Estou monitorando aqui. Tá bom, Paulo, obrigado. E se alguém quiser também depois no final compartilhar alguma coisa, pode compartilhar, tá? A bio... Peraí, tem gente falando que não está ouvindo, mas aí todos responderam que estão ouvindo. Deve ser um caso pontual. Eu estou ouvindo bem também. Tá bom, pessoal. A bio do Instagram, que é a biografia, ela é fundamental para vocês chamarem a atenção do público de vocês. É claro que tem gente na palestra, gente em qualquer lugar, que não tem o objetivo de vender, não tem o objetivo de arrumar um emprego e não tem o objetivo nenhum, assim. O objetivo dele, o que que é? Arrumar uma namorada, arrumar uma namorada, beleza. Então, você que também quer arrumar uma namorada, uma namorada, presta atenção, porque isso é importante. Usa isso daqui, vocês podem depois usar tudo isso para qualquer coisa. Ah, eu quero arrumar uma namorada. Então, coloca uma biodecente ali para a menina que vocês estão lá atrás, ela vê e chama a atenção. ou com o menino, enfim, tá bom? Então, vamos lá. Como montar a bio? A bio, pessoal, ela vai mostrar quem é você para o mundo, porque a primeira coisa que vocês vão ver ali é o nome da pessoa, o que a pessoa faz, tá? Então, algumas dicas para vocês, tá? se vocês quiserem printar essa tela, tirar uma foto, fiquem à vontade. Use a palavra-chave que descreve você ou seu negócio. Por exemplo, vamos imaginar que alguém de informática presta serviço, faz site. Vamos imaginar que faz site ou sistema de computador. Você coloca lá, Joaquim Souza, aí embaixo você coloca assim, cria o melhor site para você ou te ajudo a sua empresa com um sistema inteligente. Você tem que fazer isso, a pessoa tem que ver o que você faz, tá? Você vai ter que descrever o que você é, o que você oferece, né? Você tem que usar emojis, mas também não exagera, porque quando você usa emoji no marketing digital, no Instagram, no Facebook, você está humanizando a sua marca, tá? Então, usa emoji, coloca ali uma carinha sorridente, alguma coisa que tenha a ver com a sua marca, tá bom? Coloca a localização, porque as pessoas têm que saber de onde você é e coloca o link de contato. Hoje está muito fácil colocar um link ali que leva diretamente para o seu WhatsApp. Isso facilita, tá bom? E convide o usuário para fazer uma ação, que é o call to action. Por exemplo, se você quer que a pessoa entre em contato com você, você coloca assim, entra em contato, mãozinha apontando para baixo e coloca ali no lugar do site o link, tá bom? Você vai pedir para a pessoa fazer uma ação. A gente tem ideia que as pessoas vão fazer as coisas sozinhas, elas não fazem. Você tem que pedir para ela fazer. Foto de perfil. A professora Elende escreveu assim, olha, dicas para conseguir desamorar com uma gaiber greco. Como tem uma foto de perfil? A foto de perfil é super importante. Não adianta colocar uma foto de perfil para o cachorro do lado, para o gato do lado, ou uma foto de perfil. Sabe aquele namorado que é bem ciumento, que não desgruda a namorada para nada? Ele tem que ficar aqui com a cara da namorada junto. Pessoal, isso é feio. É zoado fazer isso. Se alguém está fazendo, é melhor rever aí. Porque o Instagram é seu, é pessoal seu, não é de dupla sertanejo. Então, vocês têm que ter uma foto de vocês, não do cachorro, não de boné, não de óculos. Uma foto, pessoal, o formato da foto é esse daí, 180 por 180 pixels. Você tem que ser o único na foto. Use uma foto recente, porque não adianta usar uma foto de 30 anos atrás, não fica sem sentido. Tem muito professor que eu sei que faz isso, aluno também, coloca a foto de quando tinha cabelo, de quando estava mágoa, daí chega para dar aula e ninguém conhece o professor. Aqui na Etec tem um monte que faz isso. De preferência, não usar óculos escuro, alguma coisa que gera, vocês têm que olhar, as pessoas têm que ver o olho de vocês, que isso gera confiança. E o padrão de cores também, não adianta a gente pensar que eu gosto de azul, minha identidade visual está muito ligada no azul, por exemplo, e minha foto lá está um fundo verde limão, verde palmeiras. Não vai ficar legal, né? Então, vocês têm que também pensar nisso daí, tá bom? Aqui tem um site que vocês vão fazer uma análise aí da foto de vocês. Depois eu posso mandar esse material, se vocês já não têm mãos aí. E voltando também para essa bio, mas de forma mais completa, porque agora a gente sabe, né, como a gente trabalha o texto e como a gente trabalha a foto. Ali no slide 14 a gente tem isso daí, tá? Eu coloquei dois Instagrams, pessoal, um que eu acho fantástico, inclusive o Paulo, se o Paulo não conhece, eu até convido o Paulo a seguir, a Raquel Castanharo, ela é uma fisioterapeuta e ela trabalha muito com essa parte de corrida, biomecânica da corrida, pisada e tudo mais. Eu prefiro seguir o MacGyver. Então, assim, eu coloquei do lado aqui um similar, né, que ele também corre, pratica exercício e é um profissional da saúde. A diferença é gritante, pessoal. A Raquel, ela colocou uma bio ali atrativa, que ela colocou, que ela é fisioterapeuta, que ela ajuda as pessoas, que ela é mestre em biomecânica, é formada na USP. Quando você coloca, você é formado na USP, o que que acontece? É te dar autoridade. Vocês querem ver uma coisa que dá autoridade? Vocês já colocarem no perfil de vocês que vocês são estudantes da FATEC. isso da autoridade. Onde vocês acham que vocês vão ser... Quem vai contratar vocês? Aliás, desculpa. Se tiver uma pessoa que foi formada, deixa eu pensar, numa faculdade aqui, na unisquina de algum lugar e alguém concorrendo para a mesma vaga da FATEC, qual faculdade tem mais know-how? Qual faculdade tem mais credibilidade? É claro que a FATEC. Por isso que a autoridade está muito forte nessa estratégia de marketing digital. Então, o conselho, já coloquem isso daí, tá bom? Ela fez isso, ela colocou ali a frase do que ela faz, do que ela não faz e ela fez o call to action ali, que é o clique aqui. Tá? Então, isso daí é muito, muito, muito importante. Já o outro do lado, do lado direito, ele fez tudo errado. Ele não tem uma foto de perfil bacana, ele não tem destaque, ele tem uma bio tudo bagunçada. Então, é esse exemplo que vocês têm que ter na cabeça. Vocês têm que deixar a bio de vocês, o Instagram de vocês, com um cartão de visita. E esse daí é muito, muito, muito interessante. Quando a pessoa entra, quando o usuário conhece vocês e vai entrar no perfil de vocês no Instagram, a primeira coisa que ele vê é a quantidade de seguidor que você vai ter. eu acredito que alguém já deve ter entrado no meu Instagram. Vocês viram lá que os 10 mil e poucos seguidores chamam a atenção. A primeira coisa que você vai ver é a quantidade de seguidores. Isso vai te dar um pouco de credibilidade. O Bora não quer dizer nada, mas ainda vai te dar um pouco de credibilidade na estratégia, tá? Depois é o nome, né? Depois é o três ali que a gente coloca, que é onde está as referências da bio que você faz, o que você não faz. O número cinco são os destaques. Destaques é muito importante. O que são destaques? Você vai destacar aquilo que você compartilhou no seu store. E o último é o feed. Desculpa, pessoal. O último é os destaques e o quarto é o feed, tá? O feed é ali onde vai ficar armazenado as postagens que você fez e o último ali, como eu disse, é os destaques do Instagram. Isso é muito importante, pessoal. Guardem isso com vocês. Não sou eu que estou falando, isso daí, são várias pesquisas que existem no próprio Instagram, no próprio site do Facebook, que mostra como que funciona ali a leitura da pessoa, do usuário. Quando a gente fala de influência, tá? Dentro da estratégia, a gente está falando que as pessoas compram de outras pessoas e a gente é influenciado por pessoas e não por produtos. A gente é influenciado, pessoal, por pessoas. Pessoas compram de pessoas e não de produtos. Então, por exemplo, se alguém está afim de abrir uma empresa, coloque a cara de vocês nessa empresa, mostra quem está atrás dessa empresa, não fica só um logotipo lá falando, coloca a cara, as pessoas compram de outras pessoas, tá? Nessa estratégia de vocês, coloque imagens reais, não coloque aquela imagem de banco de imagem, aquela imagem toda artificial, de propaganda, de margarina, que fica feio, ninguém gosta. Os depoimentos, pessoal, tem que usar depoimento. Por exemplo, fez um serviço para alguém, pede para aquela pessoa fazer o depoimento, lembra que eu falei? Fala, o que você achou? Faz um depoimento para mim e gere experiência. E como que é gerar experiência, pessoal? Gerar experiência é você entregar para o cliente um pouco mais do que ele pediu. Entregar para o cliente algo a mais, algo que vai deixar ele feliz, tá? Se você entregar um site, entregar um manual daquele site legal, visual que a pessoa entende, se você faz um serviço na casa da pessoa, galera aí, da partilha elétrica, energia, né? Vai fazer um serviço para uma empresa, uma consultoria, leva alguma coisa bacana para essa pessoa, entendeu? Eu não estou falando caixa de bombom, eu estou falando uma pasta legal com o logo de vocês, pede para a pessoa marcar vocês no Instagram, pede para as pessoas falarem de vocês. E o conteúdo, que não adianta nada, né? Ter uma foto de perfil bonita para caramba, uma bio legal e não ter conteúdo. E tem uma regra de ouro no Instagram, é 80% do tempo falando daquilo que eu sei e 20% daquilo que eu vendo. Ah, mas como assim? Vamos imaginar que eu vendo brigadeiro. Eu não vou passar, não vou passar a maior parte do meu tempo falando de brigadeiro, aliás, falando de compra o meu brigadeiro, ah, meu brigadeiro é gostoso, compra o meu brigadeiro, compra o meu brigadeiro, brigadeiro, nove reais. Não, não é assim, as pessoas não vão comprar. As pessoas vão ter vontade de comprar quando você cria um conteúdo estratégico que você vai falar daquilo que você sabe. E como que eu vou colocar isso na estratégia do brigadeiro? Por exemplo, simples, eu vou falar de dicas de conservação desse brigadeiro na geladeira, qual que é a história do brigadeiro, qual que é a história do cacau, qual chocolate é usado no brigadeiro, quais as diferenças do brigadeiro, curiosidade do brigadeiro. Isso tudo vai despertar a vontade das pessoas comprarem o bendito do brigadeiro. E dá pra aplicar isso em tudo, pessoal, em tudo. Em tudo. se a gente for falar lá de novo na estratégia de namorar, de arrumar uma namorada, a gente vai pensar a mesma coisa, não adianta ficar falando lá pra menina toda hora, namora comigo, namora comigo. Não, você tem que falar o benefício de namorar com você. Então, é mais ou menos assim que você vai fazendo sua estratégia de conteúdo. Tem gente que não tem benefício nenhum de namorar, mas a maioria tem. E você tem que criar um conteúdo de alto valor para seus seguidores. Então, sim, você tem que criar um conteúdo bom, um conteúdo legal, pessoal. Não adianta criar um conteúdo meia boca. Tem que criar um conteúdo bacana. E vocês estão em duas áreas que eu mesmo, no curso de eficiência energética, desculpa até se eu tô falando errado, eu não conheço nada. Eu não conheço nada. Eu nunca nem ouvi, nunca nem vi um Instagram disso. O cara que sair hoje desse curso, dessa aula e falar, meu, tudo que eu aprendi na sala de aula, eu vou fazer no Instagram, o professor de aula disse, eu vou lá e vou colocar no Instagram, meu, você já tá na frente de pelo menos umas 200 pessoas em Franco da Rocha, porque ninguém tá falando disso. Ninguém tá falando disso. Olha que puta oportunidade que vocês estão tendo. Eu consumo conteúdo no Instagram todo dia, todo dia eu tô vendo conteúdo de empresário, de pequeno empresário, de MEI, e o pessoal é muito amador. Até hoje eu não vi um Instagram bacana de quem desenvolve site, eu não vi um Instagram na região, não vi um Instagram legal de quem faz sistema de computador, na realidade eu nem sei se tem, depois vocês podem até me enviar. E você... O Agaiver, tem uma dúvida aqui, olha, tem bastante gente que está comentando sobre LinkedIn, eu vou deixar para a sessão de perguntas, eu leio todas, é que essa tem relação com o que você falou agora, o Lucas de Oliveira perguntou, se eu for fazer uma conta para uma empresa é bom tirar a foto de perfil com o produto ou só a foto pessoal? Então, se ele for criar uma, por exemplo, ele vai criar um Instagram para ele, para a empresa dentro. Para uma empresa, não é para ele, é para a empresa. Depende da estratégia, por exemplo, se é uma marca consolidada que já tem um logotipo e tudo mais, um logo bacana, você coloca o logo no perfil, sem problema. E aonde você vai humanizar a marca? Você vai humanizar a marca nas postagens que você fizer com a foto do cliente, com a foto do dono da empresa e tudo mais. Agora, dependendo da estratégia, vale a pena colocar a sua foto. Por uma pessoa que ela é muito, sei lá, uma pessoa que ela já é conhecida publicamente, a imagem dela por si só vende. Então, você também não vai deixar isso de lado e colocar um logotipo. O logotipo é uma imagem criada no computador. quando é nossa foto, nossa imagem, tá? Então, dependendo da estratégia, vale a pena colocar a foto, sim. Tinha que dar uma analisada, né? Depende da empresa. Postar no horário certo e com frequência. Isso mata, pessoal. O Paulo falou um negócio no começo aqui da apresentação, interessante, ele falou da corrida, né? E a corrida, eu não sei se vocês, alguém corre, que alguém faz algum esporte. Mas tem um negócio na vida real e o digital imita isso muito bem, tudo na vida, né? Por exemplo, constância. Eu quero correr 42 quilômetros. Eu vou sair correndo 42 quilômetros agora? Não, eu vou morrer se eu sair correndo 42 quilômetros agora, porque eu não tive o treino antes, eu não tive a constância. Se eu faço uma postagem no Instagram todo dia, no mesmo horário, ou dia sim ou dia não, em horários similares, eu tenho uma constância. Então, minha estratégia de conteúdo vai ficar muito mais assertiva do que outra estratégia do concorrente, por exemplo. É a mesma coisa. Se eu ligar na Globo agora, eu sei o que está passando. Deve estar passando a novela da Sete. Se eu ligar às 10h30 da noite na Globo, eu sei que vai estar passando o Big Brother. Agora, imagina a minha frustração. Eu cheguei em casa, louco para assistir o Big Brother e não tem Big Brother. Está passando caldeirão do Hulk. O que aconteceu? Cadê a programação? Agora é caldeirão do Mion, né? Cadê a programação? Não tem. O Instagram de vocês, ele tem que ter uma programação, ele tem que ter uma frequência de postagem no mesmo dia, na mesma hora, para vocês fazerem com que as pessoas virem uma espécie de tele espetador. Opa, errei. Vou falar de fã de vocês, que eu até gaguejei aqui, tá? Por isso que eu gosto do ao vivo. Eu gosto de dar palestra, mas eu gosto do ao vivo, só se vocês estavam tudo na risada, né? Aí, pessoal, a gente fala da importância do feed organizado. Quando a gente já tem uma influência, tem um conteúdo, certo? Quando a gente tem essas duas cores, a gente consegue pensar naquele feed organizado, que é o visual. E o visual é isso daqui, pessoal. É exatamente isso aqui no slide número 20. Olha a diferença de um e de outro. É gritante, pessoal. É gritante. A loja Amaro, ela consegue colocar as imagens clean, uma paleta de cor muito bem escolhida, fotos de qualidade, ela consegue humanizar a marca, ela coloca os destaques muito bem feitos. O visual é muito mais atrativo aqui do que a loja da coluna da direita, tá? Muito mais atrativo, muito mais organizado. Ou seja, o visual vende. Acredite, pessoal. O visual vende e vende muito, tá? Então, pensem nisso. Façam uma análise no Instagram de vocês e depois também, pessoal, quem me adicionar lá no Instagram, até vou ver se vocês marcaram alguma coisa aqui no Instagram, me marca lá no Instagram, marca essa postagem, ó, tem um monte de gente que já pediu para me adicionar, depois eu adiciono vocês, tira uma foto, marca eu lá no Instagram, eu mando para vocês depois disso, a gente até bate um papo lá, eu faço uma análise para vocês de Instagram, eu tenho essa empresa, eu trabalho com consultoria de marketing digital, então a gente faz um trabalho bem bacana, não vou vender nada para vocês, eu dou umas dicas para vocês tranquilo, pessoal, eu quero que todo mundo aqui faça muito bem feito no Instagram. A persuasão, persuasão é um negócio muito bacana, pessoal, isso daí eu até, acho que independente da área que vocês estiverem, eu gostaria que vocês um dia estudassem isso, que são os gatilhos mentais, anota isso, sai daqui da palestra e vai pesquisar sobre gatilho mental, sobre a escrita persuasiva, isso é fundamental, fundamental, quando você consegue ler uma coisa e entender o que é que está mexendo com a sua cabeça, é fantástico, e depois que você estudar sobre os gatilhos mentais, você vai ver que 99% das coisas da internet, das lojas, dos e-commerce, é puro gatilho mental, são puros mecanismos para você comprar mais rápido, por exemplo, da escassez, todo mundo aqui já foi pego alguma vez na vida com o gatilho da escassez, e ele é muito fácil, o gatilho da escassez, compre esse iPhone porque ele é o último da loja, automaticamente quando você está com vontade de comprar um iPhone e você entra e vê que ele é o último da loja, você vai falar, opa, eu vou ficar sem esse iPhone, eu preciso comprar esse iPhone. Daí tem o gatilho da urgência, corre-se e não vai acabar, só tem 10 unidades aqui, vai acabar e só o ano que vem vai voltar esse produto, isso daí ativa na sua cabeça uma urgência de comprar. O gatilho da prova social é aquele gatilho mais ou menos da influência, lembra que eu falei para vocês, as pessoas têm que falar bem de vocês, então isso é a prova social, é quando você tem um produto e alguém está falando bem do seu produto, então você automaticamente você acaba comprando isso quando você vê alguém falando bem de um produto e quando fala mal também, por isso que o melhor marketing hoje, o melhor propaganda é feito boca a boca, se a gente for fazer um paralelo com as Etex e Fatex, se eu não me engano, posso estar enganado pela Fatex, mas pela Etex eu tenho absoluta certeza o melhor jeito de conseguir um aluno é pela indicação de um amigo, então isso é uma das maiores provas que a gente confia muito no marketing boca a boca, na propaganda boca a boca. O efeito manada, onde todo mundo está indo, eu vou também. Restaurante, quando você passa num restaurante, um está vazio, o outro está cheio, automaticamente você pensa, poxa, a comida daquele que está cheio é melhor. Loja, tem loja, farmácia, loja por aí, que pede para os funcionários estacionarem os carros deles mesmo na frente da loja, para você, para as pessoas acharem que a loja está cheia e quando está cheia você fala, opa, está todo mundo ali, automaticamente o nosso cérebro vai te levar ali também. O gatilho da antecipação, esse gatilho da antecipação é um exemplo assim, amanhã eu vou soltar uma novidade para vocês, amanhã eu vou mostrar um site exclusivo para vocês, você vai gerar uma sensação que a pessoa quer se antecipar que ela quer te esperar para você mostrar alguma coisa. E o da exclusividade, o da exclusividade é tipo aquele cartão black, Mastercard, ninguém tem, aliás, ninguém tem não, poucas pessoas têm, então você quando tem aquele cartão preto do Mastercard, do Visa, aquele black, você se sente exclusivo e como que você pode trazer isso para a sua loja ou para o seu negócio? Você pode criar um grupo no WhatsApp só para os clientes, você pode dar um mimo ali, um brinde para o seu cliente e ele vai se sentir exclusivo, tá? O gatilho mental é fantástico, pessoal, é um negócio que eu sou, eu acho incrível, tem alguns livros bacanas, depois eu indico para vocês, independente da área que vocês estiverem, gatilho mental vocês conseguem convencer as pessoas, tá? É a arte persuasiva, é o jeito de persuadir alguém, então quem tem dificuldade em casa chegar para a esposa e convencer ela que você precisa comprar alguma coisa, que você precisa ir para algum lugar, eu aconselho a ler isso daí, gatilho mental, acho que vai te ajudar. Ô, Magai, acho que tem alguns comentários aqui, eu vou falar, a Sarah falou que já tentou organizar o feed e até aprendeu a usar o preset, eu não sei o que é preset, mas desistiu, você sabe o que é preset? Preset é uma pré-configuração de alguma foto, por exemplo, então você define o preset ali e depois você coloca o mesmo tom de cor nas outras fotos. Sarah, Sarah é o nome da aluna? Sarah Andressa de Souza. Sarah, assim, depende da foto, é difícil, não é fácil você organizar a sua foto, porque assim, depende muito da luz que você tirou, por exemplo, você tirou numa sala e amanhã você tira a foto no ar livre, a luz muda, então quando você coloca o preset, ele vai mudar a mesma coloração da foto. Então, sempre tentar tirar a foto no mesmo ambiente ou, claro, tirar a foto numa luz, mas sempre, por exemplo, você tirou numa sala que a luz é amarela, tentar tirar num outro lugar que a luz também é amarela, pensar sempre com o fundo claro atrás ou com o fundo escuro, criar uma definição assim, tá? Mas depois também, Sarah, você pode me mandar lá no meu Instagram e eu dou uma analisada para você e te falo o que pode, te ajudo nisso daí, o que pode mudar ou não, tá bom? E o Danilo fez vários comentários complementando o que você falou sobre os gatilhos, ele fala que a E-TEC é sempre indicada por um amigo, o FATEC também, que ele tem duas irmãs na E-TEC de carreiras, porque ele que indicou depois de fazer segurança do trabalho e ele conheceu a E-TEC e faz a E-TEC por indicação de professores. E outras coisas que a gente conhece e confia e compra por indicação de amigos, às vezes relógio, às vezes celular, a gente faz esse celular, é bom mesmo? Ah, é bom, é fantástico, a pessoa vai lá e compra e é por isso que vocês têm que trabalhar muito bem isso, entendeu? Essa experiência quando vocês geram no cliente de vocês ou no meio de vocês é o que vai fazer vocês terem credibilidade através desses gatilhos mentais que a gente fala. E a autoridade ela está muito relacionada com isso, né? Ser autoridade no seu segmento vai deixar o seu cliente seguro para comprar de você. Lembra que eu falei? Porra, eu estudo na FATEC. Caramba, eu estudo na FATEC, eu sou bom pra caramba. E a pessoa, o seu cliente quando vê que você estuda na FATEC, que você fez um curso técnico na FATEC ou que você já está na sua segunda faculdade e você estudou a pessoa fala assim meu, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, dá pra comprar alguma coisa dele. Então é isso que você tem que gerar, tá? Não adianta colocar lá no seu Instagram qualquer coisa, entendeu? Você tem que colocar de forma estratégica. Ou seja, autoridade é confiança. É a mesma coisa. Se a gente... Isso não é regra, né? Claro que não é regra. Mas, por exemplo, você vê alguém que estudou na USP, você fala, pô, o cara é bom, estudou na USP. Ah, o cara estudou na McKinsey. Pô, o cara é bom, estudou na McKinsey. É claro que tem aluno ruim, a gente entra num outro viés, aí numa outra discussão. Mas o seu cérebro vai linkar essa qualidade. É fato, tá? Por exemplo, você pega um carro. Ah, deixa eu ver. Uma BMW. Nossa, essa BMW é boa. Meu, você está julgando pelo que você sabe. Entendeu? Você não sabe se o carro é bom mesmo, se já é velho, está dando problema. Mas a marca BMW vai te gerar uma autoridade. E as pessoas, compro de pessoas, seja autoridade na sua área. Tem que ser autoridade na área de vocês. Eu vou falar de novo, pessoal. Depois eu vou até dar uma pesquisada nisso. O nome do curso, Paulo, como que é na parte de eficiência energética? gestão de energia e eficiência energética. Eu acredito que não tem ninguém falando disso. Não é possível. Não é possível que ninguém está falando disso ainda. É um baita de um nicho para vocês falarem. Entendeu? Então, assim, o cara que começar a falar disso hoje, daqui uma semana ele é autoridade no assunto, porque não tem ninguém falando. Então, comecem falando disso. Comecem a falar. E alguém vai falar assim, ah, mas eu não me formei ainda. Não interessa. hoje, pessoal, hoje, nesse exato momento, vocês já sabem muito mais de quem não conseguiu entrar na FATEC. Hoje, vocês vão terminar esse nosso bate-papo sabendo muito mais de marketing digital do que o cara que não veio assistir. Então, não interessa se você está formado, não. Interessa é agora, tá? Nossa autoridade está ligada aos nossos resultados. Então, mostre seus resultados. Esse é lá no slide 24, tá? Mostre, pessoal, o resultado. E como que mostra o resultado? Meu, fez um serviço lá na casa do cara. Fez ele economizar 300 reais de luz. Então, você vai mostrar isso daí. O cara vai te falar, o seu cliente vai te falar que ele economizou, o seu cliente vai escrever que ele economizou. Então, mostra. Mostra para as pessoas, pessoal. Mostra. Não tenha vergonha de mostrar, tá? E é o que eu te falei para vocês lá no começo. você tem que fazer a marca de vocês, sua marca pessoal. Gerar depoimento instantâneo e espontâneo. Gere depoimento e peça das pessoas fazerem o depoimento. Fez o serviço para alguém? Manda uma mensagem no WhatsApp. Fulano de tal, você gostou do serviço? Foi bem atendido? Me conta aqui. A pessoa vai conversar com vocês e vai te responder. Tira um print e posta no store. depois você vai dar destaque esse store como feedback. Fica muito bacana, pessoal. É o que vai dar credibilidade para vocês. E, muito importante, ninguém nasce autoridade no Instagram. Você se torna uma autoridade no caminho e a autoridade é repetição. Ponto. A autoridade é repetição. se todo dia eu falar eu sou bom pra caramba em correr, posta foto correndo, posta foto treinando, posta foto de medalha, faz isso um mês para vocês verem. Todo mundo vai ligar a minha imagem, a sua imagem a um corredor, mesmo que seja amador, mas vai ligar. Então, autoridade é repetição. Não adianta falar de sistema de computador, do serviço que vocês vendem hoje e falar só semana que vem. Pessoal, vocês vão estar gastando energia à toa, tá? Então, repetição, autoridade é repetição, constância e tem que ter um objetivo claro pra isso. E uma coisa que eu gosto bastante de falar, eu falei, inclusive, duas vezes aqui que perguntaram, tudo depende, tudo depende. Tudo é um teste. Então, a gente está testando as nossas estratégias, a gente está testando o jeito que a gente faz as coisas, mas a gente não pode ficar trocando de objetivo toda hora. porque o sucesso ele mora na constância. Então, a gente define o objetivo, eu quero arrumar um emprego no wall. Beleza, esse é o objetivo, mas faz, faz o negócio pra aquilo, trabalha pra aquilo, certo? E na constância, porque você vai ter sucesso ali. e testa as suas estratégias, testa as cores, testa as fotos, que nem a Sara perguntou agora do preset, meu, testa outro preset, testa outra foto, testa outra iluminação, testa tudo isso, testa, pessoal, testa, mas não deixe de não testar, não deixe o negócio andar sozinho, vocês têm que controlar isso. Eu vou abrir pra pergunta, de forma geral, pessoal, o marketing é um negócio muito amplo, muito, 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 muito amplo. A gente tá respirando o marketing todo dia, às vezes mesmo sem saber. O marketing digital é um negócio muito amplo, porque hoje as redes sociais estão dominando o nosso dia, as empresas estão voltadas para as redes sociais totalmente, full time, tem várias profissões de rede social, tem social media, tem analista de crise, tem gestor de crise, gestor de tráfego, tem uma série de trabalho hoje na rede social, tem gente que ganha vida fazendo dança, quanto mais gerenciando o Instagram e tudo mais. É lógico que seria um tema ir para um curso, para uma faculdade, para um curso técnico, mas hoje é só uma explanação básica de como vocês melhorar a imagem do pessoal de vocês no Instagram. Eu percebo muito, pessoal, eu já fui chamado assim, nesses últimos dois anos, para dar palestra em empresa, para falar de marca pessoal, porque o pessoal não sabe se comportar no Instagram. Então, eu já vi gente, recrutador, RH, que faz, seleção das pessoas, no final de semana, posta foto com narguile, posta foto no churrasco apelado, posta foto bem louco, bebendo. Pessoal, sua vida pessoal é uma coisa, é problema seu, só que sua vida pessoal, ela está muito atrelada à sua marca. Como que você vai ter credibilidade se você faz tudo isso no Instagram? É a mesma coisa, não dá. Então, eu já fui chamado para dar palestra, falar sobre etiqueta no ambiente digital, a gente vem falando muito para marketing, para empreendedor, Franco da Rocha, Caeiras, Mariporã, não tem ninguém falando sobre isso, não tem ninguém ensinando, e o pessoal está muito atrasado. O pessoal é muito amador. Os que a gente vê que é melhor, é empresa grande, as empresas pequenas estão muito atrasadas, pessoal, fazendo tudo errado, 90% errado. E a gente resolve esses 90% errado com uma coisinha ou outra. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha contribuído pelo menos 1% com vocês, que eu já vou ficar muito feliz. Eu gostaria muito de estar ao vivo com vocês, com o pessoal, mas, por conta do revezamento, pelo menos, a gente não pode, mas numa outra oportunidade, eu me coloco à disposição para a gente bater um papo. me adiciona no Instagram, me marca no Instagram, eu fico muito, 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 muito feliz de estar contribuindo com vocês e quem quiser levantar a mão, fazer a pergunta, fique à vontade. O Jarbas de Oliveira falou sobre marketing empresarial, que ele diz assim, marketing empresarial é muito importante, porém a qualidade na prestação de serviços é essencial para sobressair sobre a concorrência e melhora o faturamento líquido. Estou adorando a aula, estava, inclusive, procurando para fazer. Muito obrigado por essa aula. Gabriela também escreveu amei. E o Jarbas continuou depois falando qual é o seu conselho para marketing político. Acho que o Jarbas é político. Cara, marketing, já estou tirando uma foto aqui para eu postar depois. Marketing político é um negócio amplo, amplo mesmo, porque tem uma série de restrições que, inclusive, se a pessoa não fizer direito, eu já vi candidato tendo problema depois com os órgãos responsáveis. Então, o meu conselho de marketing político, sem falar da parte técnica, mas o meu conselho de marketing político é um, para quem quiser ser vereador, deputado, prefeito, presidente, sei lá o que vai ser, não façam nada forçado, pessoal. O marketing, ele começa com constância. Então, o meu conselho para marketing político é assim, o ano que vem, acho que é o ano que vem, que é o ano de eleição de prefeito, ano que vem, outro ano, não sei, mas comece já fazendo uma estratégia de campanha agora. Não precisa prometer, não precisa falar que você vai ser candidato, não sei se é o caso do Jarbas, mas comece a falar sobre o problema da sua comunidade, o problema do seu município, ou alguma coisa política. Não deixa para começar a falar disso dois meses antes da eleição. eu trabalhei na região aqui com algumas pessoas, alguns candidatos meio que conhecidos. Alguns a gente teve um trabalho bem bacana, a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem legal no ano de 2020, uma eleição municipal, e alguns, pessoal, é difícil, é difícil converter a imagem que a pessoa tem, né? A gente tem uma frase que eu não sei de quem, mas essa frase, ela diz assim, que a gente demora 20 anos para construir a nossa imagem e 5 minutos para acabar com a imagem. Dependendo do que você posta, do que você faz, você acaba com a sua imagem assim, ó. E, meu, tem vários caras muito bons de marketing político na internet, tem de livro, tudo, e, assim, a legislação do marketing político é bem ampla, tá? Magalhães, eu tenho algumas observações sobre o LinkedIn, eu vou tentar compactar elas, tá bom? Tem um comentário aqui que fala que, ah, o Henrique fala que o LinkedIn também é uma rede social boa para destacar no mercado, daí, a Amanda falou que desistiu do LinkedIn porque tem um currículo melhor que o outro, e o dela é só ensino médio completo. Acho que a gente poderia comentar isso, esse comentário da Amanda, né? porque não existe currículo bom ou ruim, né? Existe currículo diferente, né? O LinkedIn é fantástico, o LinkedIn, assim, né? O LinkedIn é uma rede social mais séria, é uma rede social que ela é voltada para... acho que tem algum microfone ligado aí, Paulo. Será que é o seu? Não, deixa eu fechar o microfone de alguém aqui. Deixa eu ver. É alguém que está lavando o louço, hein? É. Então, pessoal, o LinkedIn é fantástico, né? O que eu aconselho para vocês é estejam presentes nas redes sociais. O mesmo conteúdo que você pode fazer com o Instagram, você pode compartilhar no LinkedIn também, né? E sejam frequentes, comentem na publicação das pessoas, curta a publicação das pessoas. e sobre o que a Amanda falou, Amanda, eu estou faz 13 anos já no Centro Açoso, já pude ver bastante aluno, né? E eu já vi muito, muito, muito aluno ser contratado com essa fala que você teve, ah, mas eu só tenho ensino médio, meu, e ser um baita profissional. E ainda mais, né? Você está mudando esse cenário, então. Parabéns, agora você já é uma aluna da FATEC, então você já está batendo aí de igual para igual com as outras pessoas, e os outros currículos, tá bom? Mais alguma pergunta, Paulo? Agora, tem um comentário aqui. Ah, Jennifer, que parece incrível, uma verdadeira aula de experiências. Amo marketing e estou mais apaixonada ainda. Felipe falou palestra, excelente, bateu palmas. Obrigado, Beto Anderson. Gabriela falou que quer mais palestras assim, então está convidado para voltar e aprofundar esse assunto, Magaiber. Obrigado. Pessoal, como eu disse... O João Santos, ele falou, Magaiber, eu acho que lembro de você na Etec, fui da turma 2008 a 2010, a Etec Franco, João Santos Pereira. É, João, eu não lembro, mas 2009 ele tem a Etec, 2009 entrei, lá na Etec, aí na Etec de Franco, inclusive. então abraço, João, abraço. O Raí que também gostou bastante da palestra, achou muito boa. Que bom, pessoal, eu fico muito feliz. A ideia, galera, é essa, a gente contribuir, a gente poder falar do que a gente gosta, poder ensinar um pouquinho, porque todo mundo ganha, tá? Todo mundo ganha. Eu queria que todas as empresas aqui da cidade tivessem um Instagram da hora, um Instagram legal, porque todo mundo ganha, A Gabriela quer falar, pode falar, Gabriela. Eu fiquei curiosa para saber qual aula que ele dava na FATEC ou ainda dá. Eu não sei se ele falou, mas se ele falou, eu não ouvi, aí eu queria saber. Não, eu sou professor, Gabriela, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu não sou professor da FATEC, eu sou professor da Etec, sou diretor da Etec, na realidade de Caeiras, eu não estou lecionando por conta da direção da escola, que tem algum impedimento para a gente lecionar. Mas eu sou professor de marketing, de Photoshop, lustreio, essa parte de comunicação visual, tá? Ah, legal. Tá bom. Olha, o Kelvin fez um comentário, então, quem não mexe em Instagram, eu, está morto. Eu acho que ele não tem Instagram. É bom ter, é bom ter. Não está morto, você só não está no jogo, você só não está no radar das pessoas, entendeu? Isso também, meu, se o objetivo não é estar no radar de ninguém, está tudo certo, beleza, entendeu? Mas eu estaria, né? Hoje em dia, a gente tem uma frase, Por exemplo, quem não está no Google, não existe. Quem não está no Instagram, não é lembrado. Então, a gente tem que focar isso daí. O negócio está muito, meu, tem gente boa para tudo quanto é lado. Tem cara muito bom mexendo com programa de computador, tem cara muito bom com site, na parte aí de energia. Meu, a gente vai ficar fazendo o que? Vendo esses caras só? ganhando, trabalhando, a gente tem que ir para o jogo também. Olha, o Caio Henrique falou, marketing é um assunto muito interessante. Eu vi que o Google tem um curso de fundamentos do marketing digital gratuito e online, com certificado. se eu não me engano, o site é Google Ateliê Digital. Isso mesmo. No Facebook? Conhece? Tem. Isso mesmo. Ah, interessante. Muito legal. Se alguém tiver pergunta, pode abrir o microfone e perguntar direto para o professor MacGyver. Eu tenho uma pergunta, MacGyver. É sobre os algoritmos, que eles acabam influenciando as nossas opiniões e eu queria saber como é que a gente faz para não ser tão manipulado pelos algoritmos que às vezes acabam induzindo a gente a fazer coisas que não são boas para a gente. Então, tem uma série de mecanismos no próprio celular que a gente consegue impedir rastreamento, localização, essas coisas, né? Os cookies, enfim. Mas é difícil, né, Paula? É difícil. Hoje em dia, você tem que ter um olhar muito crítico com essas coisas, né? Sei lá, um exemplo. A gente é muito... A gente compra as coisas no calor da emoção, né? A gente é um... A gente acaba se tornando algo muito automático naquilo. Quando a gente vê, a gente está comprando. E normalmente, você pesquisou um fone de ouvido e hoje, amanhã, já começa a aparecer um monte de fone de ouvido no seu feed, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e por aí vai. Então, assim, a gente tem que ter um pouco esse senso crítico nosso mesmo e usar de alguns meios. Hoje, eu... Uma lojinha de franco, né, estava vendendo as coisas mais baratas por causa da enchente que teve. Então, eles perderam bastante coisa e tudo mais. Aí, eu entrei nessa loja com uma amiga minha e tinha bastante coisinhas de maquiagem, de cabelo. Aí, eu comprei um negócio de cabelo que eu me arrependi. Eu falei, cara, eu não vou usar isso. Para que eu comprei? Mesmo gastando pouco, eu gastei só seis reais. Mas, mesmo assim, eu já me arrependi. Poderia ter comprado outra coisa. Você foi influenciada pelo impulso do momento a isso? Sim. Essa é a ideia do marketing, né? Você vai se comprar... A gente brinca, né, na meio da propaganda. A gente fala que a propaganda, ela existe para mostrar que você está errado. Ela não existe para mostrar outra coisa. Ela existe para mostrar que você está errado. Então, por exemplo, você tem um carro. Hoje, sei lá, você tem um... Sei lá, uma caminhonete, uma Toro. E, daqui ao ano que vem, vai lançar a Toro 2023. Daí, ela vai fazer a propaganda da Toro 2023. Então, a Toro que você tinha já não serve mais. Está errada. A boa é a 23. Celular, iPhone. Daqui a pouco lança outro, meu. Aquele que você tem, já era. Já está fora de jogo. E está propagando, ela mostra que você está errado. Não que você está certo, né? Sim. Ô, Jarbas, pode falar. Jarbas, depois o Maírton. Pessoal aí, os alunos que estão assistindo, boa noite a todos. Boa noite aí ao diretor Paulo. Boa noite aí ao diretor MacGyver. MacGyver, eu queria te perguntar o seguinte, como você vê a questão hoje de compra de seguidores, né? Porque hoje é um mercado que o pessoal, às vezes, para poder se aparecer aí no marketing do Instagram, Facebook, etc., eles acabam comprando seguidores para que, como você mesmo disse aí, você entra lá e você vê assim, nossa, o cara tem lá 50 mil, 100 mil, um milhão de seguidores. Isso é bom ou ruim na sua visão? Isso acaba com o seu Instagram. Se você quiser acabar com o seu Instagram, você compra o seguidor. O que acontece? Quando você compra o seguidor, lembra que eu falei para vocês que lá nos primeiros 15 minutos é onde o próprio algoritmo do Instagram vai entender se o seu conteúdo é relevante ou não. Então, o que é um conteúdo relevante? É quando as pessoas ficam olhando, lendo, curtindo, engajando o seu conteúdo. Vamos imaginar assim, que eu tenho 100 seguidores, né? E dos meus 100 seguidores, 10 pessoas acham legais nesses primeiros 10 minutos, 15 minutos. Ou seja, ele vai mostrar para mais pessoas. Beleza, ele vai chegar e mostrar para o meu 100. Vou ter 100 curtidas ali na foto, vou ter um engajamento legal para um número de usuário, um número de seguidor. E o que acontece? Ele vai começar a mostrar para mais pessoas, enfim, no explorar. Quando você compra seguidor, normalmente, esses seguidores não são seguidores reais. São seguidores de outro país, são seguidores de conta fake, conta inativa, e blá, 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 por aí. Esses seguidores vão ver suas publicações? Não vão ver as publicações, eles não vão curtir, não vão comentar, não vão fazer nada. Daí, o que o algoritmo do Instagram vê? Ele entende o quê? Que o seu Instagram, que o seu conteúdo, ele não é relevante. Então, se você tem 10 mil seguidores, ele vai mostrar para meia dúzia de seguidor. E isso acontece muito. Tem empresa aqui da região que tem 12, 15, 20 mil seguidores da noite para o dia, e a gente vai ver a foto curtida. Tem, sei lá, 100 curtidas, 10 curtidas, é claro que é seguidor comprado. Então, acabar com o Instagram e fazer isso. É melhor mil seguidores reais mais do que 20 mil que não existe, tá? Então, é péssima ideia. Não compre. E é besteira, né? É uma métrica de vaidade que a gente fala. Ah, legal. Muito boa a dica aí. É só para vocês aí. Vocês conhecem o diretor da ETEC de Mariporã aqui, o José Newton? Conheço. Opa, o José é meu parceiro. É um amigo meu aqui. Manda um abraço para ele. Fala que a gente mandou um abraço. Pode deixar. Se terminar a aula, vou mandar um WhatsApp para ele lá. O José é um monstro do Centro Poula Sousa. O José é uma lenda do Centro Poula Sousa. O cara é que... O Maírton, pode falar, Maírton. Boa noite a todos. Desculpa por chegar atrasado aí. Mas é o que acontece. Eu tenho uma dúvida também, que assim, a parte do Instagram, eu tenho uma estamparia que faz uniformes, camisetas, né? E eu nunca me atentei muito a isso, a Instagram, né? Não dei muito valor. Mas mesmo assim, eu tenho 1.300 seguidores, né? Reais, né? Que o professor estava falando. E eu não dou valor ainda a isso, né? Eu não vejo como um... um marketing que o pessoal esteja vendo. Como é que eu faço para mim estar podendo ter mais visualizações e mais seguidores sem estar comprando esses seguidores, que no caso, não é vantajoso, né? Não é. Nunca foi vantajoso. Cara, se você não está dando valor, você tem 1.300 seguidores, tem uma coisa errada. Porque você tem 1.300, é um número bastante. Sem fazer nada, né? A partir do princípio que você está falando aí, que você não divulga. Então, você tem potencial. O que você pode fazer? Você vende estamparia, você deve vender uniforme, camiseta, não sei. Coloca na etiqueta, na embalagem do seu produto, siga nosso Instagram oficial, fique por dentro das notícias, marque a gente. Automaticamente, as pessoas vão, jogam o QR Code lá, as pessoas vão ver isso daí. Essa é uma forma de aumentar os seguidores. E a outra forma é você pagando para o Facebook, né? Tem dois jeitos de você ler do Facebook. A forma orgânica, que é quando você não paga nada, né? Só sua posta lá. E o tráfego pago, né? O anúncio patrocinado. É quando você dá dinheiro para o Facebook e fala assim, eu quero que o meu conteúdo seja mostrado para pessoas de Franco da Rocha e Mariporã, que tem de 18 a 25 anos, que ganha tanto do sexo e tal. Então, são dessas duas formas. Mas investe, cara. Investe. Investe. Sim, e tanto que no Facebook mesmo eu já tenho, eu estou pensando em até fazer outro, né? Já tem 5 mil amigos aqui. E o que acontece? No Instagram, eu coloquei todos os links das páginas no Facebook, né? E eu faço dessa forma. Eu vou naqueles grupos de desapego e jogo lá, lanço no Facebook mesmo. E mesmo assim, tenho alcançado, né? Eu vou focar mais, então, nesse ponto do Instagram. Foi uma boa ideia. Não cria outro Facebook, não. Você tem que converter seu Facebook, porque provavelmente ele está com uma página pessoal. Você tem que converter para uma fanpage, tá? Porque daí não tem limite de seguidor. Ok, é. Eu criei. Eu tenho um blog, né? Eu tenho um blog e tenho um Instagram e tenho um Facebook, né? O Facebook já está lotado, né? Então, eu vou... Eu não fico postando constantemente. É mais indicação mesmo. E graças a Deus está dando certo, né? Mas eu almejo melhorar mais as vendas, né? Nesse ponto aí. Nessa ferramenta. E sucesso. Boa sorte nessa empreitada aí. Valeu, professor. Muito obrigado, hein? Abraço. Mais alguém? Professor, com relação aos status, por exemplo, eu trabalho com obras e serviços de elétrica e tal. Eu creio que assim, no dia a dia, para mim seria mais rápido um status ali para eu postar no Instagram, no WhatsApp. Só que eu não... Teria que ser a mesma maneira do feed de notícias ou de uma maneira diferente, como que eu posso trabalhar mais em cima dos status do Instagram. Teria que ser status do Instagram ou do WhatsApp? Dos dois. Do Instagram e do WhatsApp. É, assim, o status, cara, do store, né? No caso do Instagram, você pode colocar seu bastidor, né? Por exemplo, você fazendo serviço, entregando alguma coisa e tal. No feed, é onde você vai colocar um conteúdo mesmo. O que você faz, o que você oferece, entendeu? o conteúdo educativo, educar as pessoas, sei lá, falar de uma... Acho que você falou que é elétrica, né? Você falar de uma lâmpada, alguma coisa do tipo. Então... E no WhatsApp, você pode replicar. Todo o conteúdo que você fez com o Instagram, você replica no WhatsApp. No WhatsApp, ele é mais limitado, porque é só para os seus contatos. A pessoa não... A pessoa precisa clicar lá e olhar. Então, assim, a retenção que a gente fala é muito baixa, né? E o que é retenção? Quando a pessoa fica olhando, né? Mas... Tenta começar aos poucos, sabe? Liga lá o WhatsApp, mostra o que você está fazendo, começa a oferecer, entendeu? Alguma coisa para você conquistar esse público. Mais alguma pergunta, galera? Tem a Luana. Ela está com a mão levantada faz tempo. Luana, Cristina. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Luana. Eu tenho uma dúvida sobre o anúncio... Remunerado? Sobre o anúncio. O anúncio pago. Isso. Eu quero entender para gerar lead para a empresa. Então, para gerar lead você consegue os cadastros, os e-mails, o contato, né? Então, daí você tem que ter o site ali que você vai captar esses e-mails, né? Você tendo isso aí, você tem que fazer ali no próprio Facebook, no Instagram, de duas formas, né? Você tem que ter uma conta profissional, você tem que ter uma conta ali no Facebook, porque o Facebook e o Instagram é da mesma empresa. Você tem que ter uma conta no Facebook que chama Business Manager, né? Que é a nossa famosa BM que a gente fala. E ali você vai criar seu anúncio. Então, você vai colocar o objetivo do anúncio. No seu caso, provavelmente, o objetivo do seu anúncio é levar o usuário para o seu site onde ele vai fazer um cadastro, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso daí também, se esse site não está roubando, né? Entre aspas, alguma política de privacidade no próprio Facebook, etc. Onde você vê isso? No próprio Facebook, no Business Manager, você consegue ver quais são as políticas. Cada segmento tem uma. Por exemplo, tem empresa que procura a gente para a Dega, por exemplo, a Dega, negócio que vende na Arguilha, esses negócios. Daí é terrível fazer anúncio, sex shop, porque tem uma série de políticas de privacidade que a própria empresa acaba violando, né? Então, é difícil. Por isso, tem que dar uma olhada na empresa que é, mas, de forma geral, é assim, tá, Luana? Eu estou com esse problema por conta de ser revendedora de outra empresa. Eu consigo impulsionar um Instagram pessoal? No pessoal, não. Você vai ter que criar um Instagram profissional para você, né? Então, assim, uma dos pré-requisitos ali, um Instagram profissional. E, por exemplo, você não pode colocar site de terceiros, tá? Vamos imaginar assim, aspas, tá? Estou chutando. Você revende Avon, por exemplo. Você não pode colocar o site da Avon lá, porque não é um site seu, tá? É claro que esse serviço de tráfego pago tem as pessoas que trabalham com isso. Inclusive, tem um amigo meu que trabalha comigo para isso, faz o meu tráfego pago, que é o gestor de anúncio, né? Gestor de tráfego pago. Mas dá uma olhadinha, Luana, num cara, anota o nome aí, um cara na internet, um cara ferrado nisso daí. Chama Pedro Sobral. Vou procurar agora. Tá. E lá, tem conteúdo grátis no YouTube. É muito bom. Muito bom mesmo. Bom, obrigado. Imagina. Agora, tem o Felipe dos Santos que levantou a mão. Pode perguntar, Felipe. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar no caso de postagens feitas no feed, porque na aba de pesquisa tem a opção de tags, que tem gente que procura a opção de serviço pelas tags que tem no Instagram. você postar no feed e marcar essas tags para a sua postagem aparecer lá, vale a pena para você divulgar seu serviço? Vale. O que não... Assim, tem uma... tem uma pesquisa que saiu o ano passado agora de um site muito bom americano, que é o e-hub, e ele diz o seguinte, que você tem que usar pelo menos quatro hashtags no seu post. Não precisa usar mais que isso, que mais que isso acaba até prejudicando o seu post. Então, quatro hashtags. Por exemplo, você vai trabalhar com um nutricionista, por exemplo. Então, você vai colocar lá hashtag nutricionista, hashtag vida saudável, hashtag alimentos melhor, hashtag, sei lá, longevidade, você vai colocar essas hashtags, quatro, né? Isso vai ajudar que as pessoas te achem ali no explorar, que é onde você pesquisa, tá? Mas é importante colocar a hashtag, com certeza. Obrigado. José? José Aleixo, pode perguntar. Boa noite, professor. Boa noite. Eu trabalhei dez anos na área de solda especial, na área da Congás e Petrobras, né? Agora, eu já tenho o curso de elétrica residencial industrial, tenho o curso de energia fotovoltaica, solar. Aí, eu queria saber, assim, se eu botar soldador e elétrica no meu perfil profissional, vai confundir um pouco? Cara, você falou um negócio agora que é um baita de um gatilho de autoridade, né? Dez anos no mercado trabalhando com isso. Por que você não coloca lá dez anos trabalhando com solda nas melhores empresas do Brasil? Porque a Congás, Petrobras, são, de fato, as melhores aí do Brasil. Por que você não coloca assim? Mais de dez anos trabalhando nas melhores empresas com solda, entendeu? Pensa nisso. Ah, beleza. Valeu, obrigado. E aí, coloca lá embaixo, estudante da Patec. Aí sim, aí gabarita, né? É, isso mesmo. Beleza, obrigadão. Imagina. E aí, mais alguma pergunta? Tranquilos? Tem um comentário sobre um documentário. Ah, o Dilema das Redes. Esse é muito bom. O Daniel Félix. Esse é muito bom. Muito bom mesmo. Ah, eu recomendo também para todo mundo assistir. Tem na Netflix o Dilema das Redes. Inclusive, é, então, isso que eu ia falar. Eu aconselho todo mundo a assistir. Eu estou vendo aqui os comentários aqui no Instagram, depois eu respondo vocês, tá? Quem me marcou aqui, eu já estou compartilhando no meu Insta, aqui depois eu adiciono, tá bom? Pessoal, é, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade do Paulo, eu quero mais uma vez parabenizar vocês, porque não é fácil, tá? É, quem falar para vocês que é fácil vai estar meio equivocado. É, estudar, não é fácil, mas é gratificante. Não tem outro jeito a não ser estudando, pessoal, não tem, não tem outro jeito, a não ser que a gente acerte os cinco números da Mega aí, tá? Mas está difícil acertar, então vamos estudar. É, eu quero parabenizar vocês, excelente trabalho que o Paulo faz, a Elane, o grupo de professores, é, eu vou falar a gente, tá? A gente mesmo, é, eu, vocês, alunos, os professores, o Paulo, acho que a gente está fazendo diferença no município aqui, na município, na região, porque está feio o negócio, pessoal, está feio, está feio. A gente está muito atrasado, a gente está muito atrasado, quantos anos demorou para ter uma faculdade em Franco da Rocha? Eu sou de Franco da Rocha, moro aí pertinho de vocês, tem um amor muito grande pela cidade, eu fico muito feliz quando eu passo aí, vejam a faculdade desse tamanho e dando oportunidade para todo mundo, vamos tentar ser melhor a cada dia, fazer um pouquinho melhor, só um pouquinho, deixar aí um legado bacana para a cidade, para os nossos filhos, para todo mundo, parece besteira, né? A gente falar desse jeito, mas é verdade, pessoal, se a gente melhorar um pouquinho só, só um pouquinho todo dia, pô, daqui a pouco a gente tem uma cidade da hora, uma cidade com gente educada, sem gente jogando lixo no chão, sem gente fazendo, um monte de besteira que está fazendo, né? Então, vamos contribuir e aproveitar, aproveita a oportunidade, se cuidem, né? Embora parece que não, mas o Covid está aí, infelizmente, levou um monte de gente querida, né? Levou a conhecer, amigos, familiares, aqui em Caí a gente perdeu um professor e o ano passado a gente perdeu os professores, no ano retrasado, 2020 eu perdi minha mãe por Covid, e uma coisa que eu falo para os meus alunos aqui, se cuidem, mas esse professor que faleceu, que morreu, inclusive era de Mariporã também, era o professor Ivo, ele deixou um negócio que eu acho legal, o Ivo era muito amigo meu, um cara que eu sinto muita morte dele, e por que eu estou falando, né? Dessa parte triste, eu estou falando pelo seguinte, o Ivo, ele é lembrado, faz mais ou menos um ano que esse cara morreu, ele é lembrado toda semana aqui na Etec, por mim, por professores, por amigos, e ele é lembrado pelo que ele ensinou, pelo que ele deixou de bom, e é legal, né? Quando um cara, legal, quando um cara morre, não, né? Mas é legal quando a pessoa se vai, mas ela não morre no nosso ambiente, não morre no nosso coração, porque ela contribuiu bastante para a cidade, para os alunos, às vezes os alunos me mandam alguma coisa no Facebook, isso é muito legal, então, vamos tentar deixar alguma coisa legal, né? Porque uma hora ou outra a gente vai mesmo, não tem jeito, não vai ter outro jeito, então, quando a gente for, a gente fala, pô, deixamos um negócio bacana lá, as pessoas sejam privilegiadas pelo pouquinho que a gente pode ensinar para elas, tá? Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês, muito obrigado, e Paulo, estou à disposição, viu? Ô, professor Magaibra, eu agradeço de coração você ter disponibilizado o seu tempo, muito valioso, para ficar com a gente aqui, passar um pouquinho do conhecimento que você tem, né? Eu sei que você sabe muito mais coisas, e eu acho que essa palestra foi importante, porque hoje, principalmente com o distanciamento social, os meios digitais são meios de comunicação, e nós nos comunicamos mesmo sem estar logados, né? Porque o seu perfil fica 24 horas por dia, lá, e isso acaba influenciando muito a vida da gente. Se você começar a colocar, até foi uma coisa importante, né? Que o Magaibra falou, eu acho que foi a mais importante de todas, é ter um objetivo para usar a rede. Isso é muito importante, ter um objetivo, porque se você não tem objetivo, a rede que te leva com esses algoritmos, e você acaba se perdendo, porque a rede induz a cabeça da gente a pensar coisas, e o nosso foco fica aonde a gente coloca atenção, né? Então, se você começar a ser muito influenciado pela rede, ela vai te levando e vai distanciando cada vez mais de coisas importantes da sua vida, né? Agora vocês estão estudando no nível superior, e eu tenho certeza que isso vai mudar a vida de vocês. O fato de estar na FATEC vai mudar a vida de vocês, né? E pode mudar para bom ou pode mudar para ruim, né? Se você deixar a vida te levar, você vai chegar em lugares que você, às vezes, não são legais, né? Por exemplo, se você sai da sua casa sem saber para onde você vai, você vai chegar em algum lugar, né? Mas, agora, se você sabe para onde você vai, você chega mais rápido, né? E as pessoas te ajudam também a chegar naquele lugar, porque você sabe onde você vai. Às vezes, você não sabe o caminho, mas se você sabe onde você quer chegar, e na rede é a mesma coisa. Eu sei que eu já, no começo da internet, que tinha Orkut, Facebook, eu entrava assim, sem objetivo, né? Entrava lá, pode estar lá, colocava qualquer foto, qualquer informação minha, pessoal, e isso acabava consumindo muito tempo da minha vida, né? Porque isso gera angústia, ele mexe com a saúde emocional da gente, então, as mídias digitais, elas influenciam muito, mas muito mesmo a vida da gente, né? Então, isso que ele falou de ter objetivo, né? Pensa assim, o que eu quero na vida? como é que a mídia digital pode me ajudar, né? E daí você começa a direcionar o conteúdo que você coloca, e isso vai alimentando, porque o conteúdo que você coloca faz com que esse algoritmo direcione mais coisas para você. Se o seu objetivo é estudar, vai começar a parecer coisa de estudo para você. Se você começar a ver só coisas assim para se divertir, vai aparecer bastante coisa para você se divertir. e é isso, né? Por isso que eu chamei o MacGyver, porque ele estuda isso, né? Ele é profissional disso, né? Então, eu acho muito importante isso, né? Porque isso vai ajudar vocês no estudo também. Foi por isso que eu chamei ele aqui. Então, agradeço, MacGyver, eu acho que você contribuiu bastante para a gente, contribuiu mesmo, né? E essa semana aqui é a semana de recepção, né? De acolhimento dos alunos. Então, nós procuramos colocar assim palestras que não fossem tão técnicas, né? Porque daqui para frente, eu acho que os alunos vão ficar até cansados de ver essa coisa técnica, né? Mas coisas que acabam influenciando vocês. A gente aprende muita coisa no Instagram, no Facebook, né? No conteúdo que a gente recebe. Isso agrega muito, né? E a gente que tem que direcionar isso, né? Para não ser levado, sim. Eu queria só dar um aviso, Paulo. Tá, oi, professor Augusto, sim. A aula que eu vou dar agora, às 20h50, vai ser nesse canal dos alunos G3E ingressantes. Estou agendando agora. Ah, aqui mesmo, nessa mesma equipe. Isso, só que aí está misturado, né? Está GTI e G3E, não é isso? Ah, é porque eu tinha mandado por e-mail o que seria na outra equipe. Qual? Na economia? É isso, acho que eu tinha mandado por e-mail para os alunos, pode gerar confusão. Então eu vou marcar lá na economia, pode ficar tranquilo. Estou marcando lá, tá bom? Tá, tá bom. Prazer, Magalha. Prazer, professor, boa aula. Esse sabe que é Magalha, esse sabe. Um abraço. Um abraço. O professor Augusto é muito acenado com mídias digitais. Pessoal, quem for do G3E, estou agendando agora lá na equipe de economia, até já. É, e quem for do G3E, vai com o professor Ângelo, na equipe de processos gerenciais, a partir das 8h50. Pessoal, uma boa aula para vocês, aproveitem a oportunidade, vai para cima, que vocês já estão diferenciados aí na cidade, que tem 57 alunos aqui que já estão no caminho mais que certo. Um forte abraço a cada um de vocês. Se precisar de uma coisa, estou lá no Instagram, no meu celular, deixei na última apresentação aí também, tá bom? Paulo, obrigado. Um abraço, um bom semana. Valeu, Magalha. Tchau, tchau. Estamos juntos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.